Lucas Kau, pergunta do Emerson Romano da Rádio Tatiaia, você agora é jogador do América em definitivo, não é mais um atleta emprestado, você gostou dessa definição e isso te dá mais tranquilidade? Com certeza, é um clube que já faz parte da minha vida, que me abriu as portas desde a primeira vez que eu cheguei aqui e estou muito feliz de poder dar continuidade, poder dar uma sequência no trabalho, claro que dá mais tranquilidade e espero poder ajudar o América como foi no ano passado e que seja mais um ano histórico para o clube. Pergunta do Fábio Vital da Rádio Inconfidência, sobre a renovação e essa permanência no América garantida, depois de uma ótima temporada e um 2021 que você contribuiu muito para o clube, o que fez com que fosse mais decisivo para essa decisão de você permanecer e ter esse acerto em definitivo com a América? Como eu falei, é um clube que me acolheu super bem, como a gente sempre fala no dia a dia, um clube família, então acredito que isso faz total diferença. O peso da campanha do ano passado também, de classificar para uma pré-libertadores, isso com certeza na hora de tomar uma decisão favorece, então acredito que tem tudo para ser mais um ótimo ano e que eu possa ajudar o clube dentro de campo e que a gente conquiste nossos objetivos. Outra pergunta do Fábio Vital, Lucas, como que vocês estão vivendo essa nova realidade do América, até porque vocês superaram as pretensões estabelecidas para a última temporada, além da permanência, vocês conquistaram a inédita presença na Copa Libertadores? Como a gente sempre falou, desde o ano passado é muito pé no chão, é muita humildade, é muito trabalho e é isso que vem fazendo a diferença. Então foi um ano histórico sim, mas já virou, já passou e agora é focar no ano de 2022, temos muitas coisas pela frente, muitos objetivos e começa pelo Campeonato Mineiro, um campeonato que a gente entra com pretensões altas de conquistar o título sim, temos que pensar desse jeito, temos que pensar grande para que a gente possa também se preparar bem para, quando chegar para a Libertadores, fazer um ótimo trabalho e colocar o América dentro da Libertadores mesmo. Pergunta do Léo Simonini, do jornal O Tempo. Como é que anda essa ansiedade que tem sido vista no torcedor para a estreia na Libertadores? Na reapresentação já rolou alguma conversa desse tipo com vocês, jogadores? Como que está a cabeça para esse momento histórico do clube? É claro que é um momento de muita felicidade e bate aquela ansiedade sim de poder chegar logo o dia de entrar em campo, vestir a camisa da América numa pré-Libertadores, mas como eu falei, a gente vai trabalhar dia após dia focado nesse início de Campeonato Mineiro para que todo mundo chegue pronto para o grupo todo e que a gente possa chegar forte no dia, quando chegar aí a estreia na pré-Libertadores, que a gente possa estar forte, estar confiantes para que a gente possa fazer um belo trabalho e garantir essa vaga. Pergunta do Emerson Romano, da Itatiaia. Lucas, você ganhou uma concorrência na volância porque o recém-chegado Éder também é zagueiro, mas também pode atuar como um volante. Como que você vê isso? Todo mundo que está chegando vem para somar, todo mundo quer ajudar o América e o meu objetivo não é diferente. Claro que tem concorrência, isso é normal em qualquer posição, cabe a gente trabalhar no dia a dia, lutar pelo seu espaço e na hora de entrar em campo é com o Marquinhos. A gente quer ajudar o América o máximo possível, independente de quem jogue. Espero que a gente possa ter uma disputa sadia, como sempre foi com todo mundo, e que na hora de entrar em campo, que todo mundo dê o seu melhor. Lucas, nas suas duas passagens, você já chegou com a temporada em andamento. Mesmo assim, quando teve a oportunidade, você desempenhou bem suas funções. Qual que é a importância para você de começar a temporada desde o início, fazer uma pré-temporada para o América? Isso pode te ajudar, de repente, a crescer ainda mais o seu futebol dentro do clube? Claro, pré-temporada é um momento de crescer, de fortalecer. E eu espero, sim, poder crescer muito nesse período, para que quando chegar as competições, eu posso estar pronto, posso estar pronto para ajudar o América dentro de campo, nos 90 minutos. E esse é o objetivo de todo o grupo, trabalhar dia após dia, trabalhar forte, para a gente conquistar nossos objetivos dentro da temporada. Obrigado, Lucas. Lula. 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 Tchau, tchau.